Chegou o jogo das Chiquititas no Roblox. Você vai conhecer os cenários marcantes dessa novela que marcou gerações. Visite a cidade cenográfica e faça RP com seus amigos. Você pode ser qualquer personagem que desejar. Convide seus amigos e jogue agora mesmo. Chiquititas Roblox. Um desenvolvimento da Televerso Studios. Um verão bom pra você. Tá no SBT. Confesseu. Dois artigos amores. Você é tudo em minha vida. Importante sempre aqui. Tento amor que guarda só para mim. Nada temo em minha vida. Quanta luz eu vejo em ti. Antes me sentia só agora. Você está aqui. Você é meu grande amor. Tem todo meu coração. Dorma bem que estou aqui. Cuidando de você. Você é... Você é meu grande amor. Você é meu grande amor. Você é meu grande amores. Você é minha verdade. E meuimo ser meu grande parecer. Théo! Meu Deus! Théo, você está bem? Mais ou menos, estou com um pouco de dor. Padre, você me ajudou a levar ele para casa? Claro! Não consigo olhar no fundo dos seus olhos. Ô Marina, quantas vezes eu já falei para bater na porta? Ah Isa, deixa, preciso te contar um negócio. Manda. Então, eu vou tirar folga no sábado. Legal, e o que eu tenho a ver com isso? Você esqueceu que iria comigo no vilarejo? Ah, verdade, que a gente vai logo lá. Porque eu não aguento mais ficar com essa chata. Quem é chata, Isabela? E eu, Dona Regina, acredito que eu sou chata só porque eu não bati na porta? Ai Marina, não precisa mentir. É você, Regina, você é muito chata. Só porque não deixou ir fazer o teste da banda do tio Geraldo. Olha aqui, Isabela. Enquanto você estiver sob o meu teto, você não faz o que quer. Pelo visto, a Dona Regina não está de bom humor hoje. E quando que ela está? Mas depois, pedimos de novo. Talvez ela deixe. Madonna! Eles estão devorando muito! Ai, 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 ai. Meu Deus, Theo! O que aconteceu? O Theo caiu na rua. O Theo caiu na rua. A Dona! Ih, como você não acordou a dele! Ah! Meu Deus! Depois o Theo te explica o que aconteceu. Mas você pode levar o Theo na dentro? Sim, Dona Fiorina. Obrigado, padre. Ele estava levando um sorvete para você. Mas agora eu vou ter que te dar outro, porque eles devem ter caído, né? Não precisa. Mas eu faço questão? Ah, então tá bom. Obrigado. Eu te agradeço. Bom, tenho que ir, mas mais uma vez obrigado. Boa tarde. O que desejam? Boa tarde, moça. Gostaria de falar com o Otávio ou o Seão? Certo. Podem ir. É só seguirem reto naquele corredor e baterem na primeira porta. Obrigada. Pode entrar. Sentem-se. Obrigada. Bom, o que eles fizeram vir até aqui? Bom, ficamos sabendo que cortaram a nossa confecção. Sim. Cortamos, pois isto não estava nos rendendo dinheiro. Mas cortar no meio da produção? E o dinheiro que gastamos com tecido, funcionários? Sobre isso, eu irei enviar um pix para arcar com todas as despesas. Perfeito. Muito obrigada. Ah, e assim que saírem passem o pix para a secretária. Ok. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Ótimo. Ai, meu Deus. Presta mais atenção, querida. Agora estou toda molhada. Pai, desculpa, moça. Sai daqui. Você abaixa seu tom que eu sou mulher de respeito, viu? Vai logo. Dona Regina, deixa a Isabela participar do concurso, vai. Ela quer tanto. Está tão animada. Vai, por favor, Regina. Eu já te pedi tanto. Ai, tá bom, Isabela. Só porque você está pedindo muito. Mas eu não vou te levar. Você quer arrumar alguém? Obrigado. Eu estou muito feliz. Mas, Marina, vamos para o meu quarto para escolher o look do teste. Oi, Ted. Trouxe um presente pra tu. Eba, um presente. Que bom que você gosta. Bom, Ted, como tudo aconteceu de você cair na rua e então eu fui procurar nessas internet, sabe? E aí eu vi que esse presente vai te ajudar muito a se locomover. Sério? Que legal. Bom, agora eu vou te dar. E eu quero que você descubra o que é. Pronto. Agora tenta descobrir. Hum, peraí. É um cachorro. Hehehehe. Então, é um canguia. Ai, que legal. E ele é um neném ainda. Que fofinho. Bom que gostou. Mas, eu tenho que escolher um nome. Hum, qual pode ser? Já sei. Qual é a cor dele? Ah, eu amarei funhão. Hum, então o nome dele pode ser Manteiguinha. Amei o nome, Ted. O mole de Deus. O comedor... Púntale miva... rolando sempre. Jesus! Fiu! Eu não! Eu não! Fiu!